Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um bolo de fubá com goiabada que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer e você vai gostar bastante. A gente vai começar aqui com 3 ovos, tá? E a medida que a gente vai usar aqui é de 1 xícara, de 200 ml, então é muito fácil de medir, tá? Vou colocar aqui também 1 xícara de óleo e enquanto isso, gente, eu vou deixar passando aí pra vocês os ingredientes na tela. Você já aproveita pra se inscrever aqui no canal, tá? E curtir esse vídeo. 1 xícara de açúcar, 1 xícara de leite, tá? De preferência em temperatura ambiente e 1 xícara de farinha de trigo e 1 xícara de fubá. Você pode usar o fubá da sua preferência, tá bom? Aqui eu já vou aproveitar pra colocar o fermento, mais ou menos 1 colher de sopa e já vou levar pra bater. Gente, enquanto isso, já aproveita pra se inscrever aqui no canal. Você que não é inscrito, seja muito bem-vindo a esse vídeo de hoje. É um vídeo bem rapidinho, é uma receita que eu fiz pra poder levar pra 1 terço que a gente foi. Então eu resolvi gravar aqui pro canal, tá? Porque a receita ficou bem leve, bem gostosa. O pessoal adorou. Então eu resolvi trazer aqui pro canal. Você deixa bater aí uns 5 minutinhos e já tá pronto, tá? Feito isso, você já vai adicionar aí na sua forma untada e enfarinhada a sua massa, conforme eu vou fazer aqui. E eu separei uns cubinhos de igua e abada pra poder colocar no bolo e eu passei ele na farinha pra ele não afundar na forma, tá? Mas você pode fazer aí como você preferir. Bom, feito isso, então, vamos adicionar aqui a nossa goiabada, tá? A quantidade que vocês desejarem, mas aqui eu cortei um tamanho bem grande, então não coloquei muito, tá? Só pra não ficar, assim, muito enjoativo o bolo, né? Porque pode ser que fique doce. Mas como essa goiabada minha aqui, ela é bem caseira, então ela não ficou, assim, muito doce. Ficou uma delícia esse bolo, gente. Faz aí e me conta aqui nos comentários, tá? Quando vocês quiserem. Tenho certeza que vocês vão acertar a mão nessa receita. Então agora já é hora de levar pro forno o nosso bolo. E enquanto isso, aqui na panela eu vou adicionar uma goiabada que sobrou, dessa que eu comprei pra fazer o bolo. E vou colocar aqui na panela e já adicionar um pouco de água pra poder derreter essa goiabada e despejar por cima do bolo depois, tá? Dá um diferencial no bolo. Fica muito, muito gostoso. Aqui você vai colocando água conforme a necessidade, tá? Se você quiser que fique mais grosso, você coloca menos água. E se você quiser que fique mais ralo, aí você vai adicionando. E se você quiser que fique mais ralo. E tá pronto o nosso bolo. Agora, é... vou adicionar aqui a nossa cobertura, né? Que é a goiabada que a gente derreteu. Mas isso é opcional, tá? Se você preferir não colocar também, o bolo vai continuar gostoso assim mesmo. Aqui foi só pra dar uma implementada. O pessoal gostou bastante. E como não ficou um bolo muito doce, então não fica enjoativo. E como não ficou um bolo muito doce, eu vou adicionar aqui a nossa cobertura. Gente, esse foi o vídeo de hoje aqui no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Já aproveita pra se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu. E comenta aqui pra mim se você gostou da receita, se você fez. E também sugestões de vídeo aqui pro canal, tá? Aqui eu resolvi picar ele em pedaços pra poder levar mais fácil. Mas a textura dele ficou assim, tá vendo? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo.